Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, olha, O Véu Pintado, do Somerset Maugham. Bem-vindos. Sim, foi isso que vocês ouviram, a Somerset Maugham. Se é essa a pronúncia correta, eu não tenho certeza, mas foi isso que o Google falou para mim, tá? Era essa a pronúncia, foi essa a pronúncia que eu consegui entender. Agora, o que interessa mesmo é o livro, porque eu li esse livro aqui, O Véu Pintado, porque eu já havia assistido o filme há um tempo atrás e eu gostei tanto do filme, achei o filme tão bonito plasticamente. Ele é um filme feito com a Naomi Watts e o Edward Norton. São dois atores que eu gosto muito e o filme me deixou, assim, impactada, porque é uma belíssima história de amor. Então, eu resolvi comprar o livro e deixar aqui guardado na estante para o dia que eu quisesse assistir o filme novamente e, antes de assistir o filme, eu queria ler o livro e conhecer a história original. E aí, gente, olha só, eu já tinha lido do Somerset Maugham, o Servidão Humana, e eu já havia gostado, é um livro muito interessante, eu não falei dele aqui no canal, mas um dia a gente ainda vai conversar sobre ele, porque é um livro muito bom, mas este aqui me surpreendeu, porque não é uma história de amor. Decididamente não é. É absolutamente diferente do filme. Aliás, se vocês quiserem assistir o filme e ler o livro, eu tenho certeza que vocês vão ter a sensação que eu tive de, na metade, tanto de um quanto do outro, ter a sensação realmente de que estava lendo ou assistindo histórias completamente diferentes. Então, o livro aqui é completamente diferente do filme. Não significa que o livro não seja bom, muito pelo contrário. O livro é muito bom e vale muito a pena ser lido. E é a história da Kitty, que é uma garota londrina, no início do século, no início do século XX. É uma garota absolutamente superficial, sem grandes ambições. Uma garota como outra qualquer. Talvez até um pouco mais superficial do que a maioria. E que se casa com o Walter, que é um médico bacteriologista. Ela acaba se casando porque a irmã dela, muito mais nova, está para se casar e ela não quer ficar para a titia. Então, ela resolve casar com a primeira pessoa que aparece e, por acaso, é o Walter. Eles são diametralmente opostos. Ela é uma garota que gosta de festa, que gosta de sociedade, que gosta de dinheiro. Ele é um médico bacteriologista que faz pesquisas. Não é rico, não tem intenção de ficar e não vai ficar mesmo. Eles se encontram e se casam. E eles se casam porque a proposta do Walter é se casar com ela e ir para a China. Ele foi convidado para ir para uma cidade na China, uma cidade fictícia, inclusive. E diz o próprio Moman, quando ele escreve sobre esse livro, que ele não pôde colocar o nome da cidade que ele queria colocar, que eu acho que era Hong Kong, porque quando ele escreveu um texto, uma short story sobre esse livro aqui, com esse mesmo tema e com o nome da cidade, ele recebeu muitos protestos por fazer a ligação de uma coisa com a outra. Até hoje, a gente não sabe muito bem porquê, mas ele mudou, colocou o nome de uma cidade fictícia na China colonial. E esse casal, então, se casa e vai para a China. E ali a Kitty, depois de um tempo, de uma vida absolutamente aborrecida, ela conhece um funcionário da embaixada e acaba tendo um caso com ele, embaixada inglesa. Só que as coisas não saem muito bem como ela planeja, como ela pensa que aconteceria, que sairia, quando o Walter descobre esse relacionamento. E, por alguns motivos, eles acabam se mudando para uma pequena cidade no interior da China e que o Walter foi para cuidar da população que estava sofrendo um surto de cólera. Na época, a cólera matava e a Kitty sabia que indo para esse lugar, a probabilidade dela morrer era muito grande. E, mesmo assim, eles acabam indo e a história aí se desenrola. Bom, aí é que começam as grandes diferenças. Porque, dali para frente, o filme vai contar uma história de amor. E é isso. E o livro absolutamente não é sobre isso. Inclusive, os personagens parecem todos muito superficiais, descritos de uma maneira muito superficial. Você não tem grandes e profundas descrições, tanto do Walter, como da Kitty, como dos outros personagens que aparecem ali nessa pequena cidade. Do próprio amante, você não tem. O que vai dar para você a característica de cada um desses personagens é o envolvimento que eles têm entre eles e o envolvimento da própria história, o que eles fazem. Então, por exemplo, você vai conhecer duas freiras que não são muito descritas profundamente, mas porque o livro é curto, né, gente? Ele tem 230 páginas. Mas é um livro que você lê assim. Eu que leio super devagar, li assim, tá? Então, você não tem grandes descrições profundas desses personagens, mas você vai descobrindo cada um deles e sobre eles a partir do desenrolar da história e do papel que eles têm nessa história. Então, as freiras, o amigo que eles fazem nessa cidade, o próprio Walter, né? E o que a Kitty descobre, quem é e como é o Walter, né? Uma pessoa que ela absolutamente não conhecia, quando ela casou, por bem e por mal, né? A própria Kitty, né? Então, no filme, e eu já vou fazer essa comparação aqui, para que vocês assistam mesmo o filme e leiam o livro, não deixem de ler. Porque no filme, a gente vai ter essa história de amor e é uma história meio de redenção, né? Então, há um grande erro, que é o próprio casamento, o segundo erro, que é o adultério, e aí uma redenção, né? Um redescobrimento. E no livro, não há isso, não. No livro, a gente, há tudo isso, mas não há essa redenção. Há, como é que eu vou dizer para vocês? Uma confirmação de cada um dos personagens. Eles são o que são. A Kitty é o que é, né? Ela faz o que faz, porque ela é o que é. E a história termina daquela maneira, porque não poderia ser diferente. Porque ela continua sendo aquela pessoa. Ela pode ter aprendido coisas ao longo do caminho, com as experiências que ela teve, com as coisas que aconteceram, mas ela continua sendo a garota que ela sempre foi, tá? Agora, mais madura. Eu espero não ter contado muita coisa sobre o filme, sobre o livro, principalmente sobre o livro, porque é um livro curtinho. E se eu contar para vocês a história, ou mais que isso, acaba perdendo totalmente a graça, tá? Bom, leiam. Mas aí, se vocês forem assistir o filme, prestem atenção nas músicas, né? Então, como eu falei, o filme classicamente é muito bonito, mas ele tem uma seleção, uma trilha sonora muito bonita. E a última música que aparece no filme é uma música cantada por uma garota e que tem no coral, cantando a estrofe, crianças, né? E essa música chama La Claire Fontaine, que é uma música do folclore francês. Ele é do século XVII. Acredita-se que seja do século XVII e que de lá pra cá sofreu algumas mudanças, tanto na melodia quanto na própria letra. adaptações, né? Mas o coração da música está ali e ele tem tudo, essa música tem tudo a ver com o filme, não com o livro, tá bom? Tem tudo a ver com o filme, mas não com o livro. Com o andamento e com a solução que foi dada para o filme, tá? Mas vale muito a pena. Os dois. E é isso. Esse aqui foi um vídeo, eu espero que tenha sido mais culto, né? Que eu consiga fazer mais culto do que a maioria dos vídeos que eu tenho feito ultimamente. Que eu tenho feito vídeo, assim, de meia hora. E eu sei que vocês não conseguem assistir. Mas é que os assuntos são muito interessantes e eu sou prolífica, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu espero que vocês leiam esse livro, que realmente é muito bom. Então, assistam o filme porque é muito bonito e uma excelente semana para vocês.